Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Confira a agenda desse final de semana em TAPES. Nesta sexta-feira, no Parador Pub, a balada vai ser por conta do Mr. P. Show ao vivo com Everton Cunha, o Mr. P e Mauro Cupim, a partir das 23h. Na Planet Dance, damos liberadas até a 1h no baile Solteiro de Novo, ao som da banda Identidade Sertaneja, que promete agitar a galera. O sábado já começa com atividade na Praça Central. A partir das 9h da manhã, a Escola Pai estará ao lado da Acita Combrechó Beneficente. Venha participar e ajudar. À noite, Life Produções traz a Páscoa Life na ABB, pra você comemorar a Páscoa em grande estilo. No sindicato, o baile mais popular da região, o baile de Páscoa será por conta da banda Explosão. E se você tem algum evento, envie para o WhatsApp da Lagoa TV pelo telefone 519-9930-3734. A agenda é gratuita. Legenda Adriana Zanotto